Você está ligado no garoto da pedra do momento, DJ Tossi Woods, a honestidade do mundo Moco com o mando das pedras, DJ Tossi Woods Tossi Woods, tomando as pedra das mais dançantes do momento And I will never let you go Moco com o mando das pedras, DJ Tossi Woods Tossi Woods, retornando as pedra das mais dançantes do momento Everybody knows that I love you DJ Tossi Woods, o DJ da sequência mais dançante do momento Moco com o mando das pedras, DJ Tossi Woods, Tossi Woods, retornando as pedra das mais dançantes do momento I know that you are my love I know you are the one for me, yes I know that you are my love DJ Tossi Woods, a honestidade do rei Moco com o mando das pedras, DJ Tossi Woods Tossi Woods, retornando as pedra das mais dançantes do momento And I will never let you go Cause you need to know that you are my love Moco com o mando das pedras, DJ Tossi Woods, Tossi Woods, detonando as pedra das mais dançantes do momento And I will never let you go Moco com o mando das pedras, DJ Tossi Woods, Tossi Woods, retornando as pedra das mais dançantes do momento Prove how much I care I'll be true Yes to you Girl, you'll never share the deal DJ Tossi Woods, outro dia da sequência mais dançante do momento Girl, I know you are the one for me, yes I know that you are my love I know you are the one for me, yes I know you are the one for me, Tossi Woods, Tossi Woods, retornando as pedra das mais dançantes do momento Oh, hey, hey Pecciane malo Oh, hey, hey Pecciane malo Pecciane malo Um, hey Tossi Woods, quero quero qu你知道 mais das mais dançantes do momento Tempris Obrigado.